Fala lindinho! Let's together! É agora que vai ter muito nele, que vai ficar gago, vai se solucionar, vai se engasgar. Chegou a hora da verdade. Quanto custa ter umas 600? E vale pra mim também. Então você tá preparado pra saber quanto custa esta motinha pra você? Sem nenê, sem massagem? Eu vou falar com base nas X6, tá? Se fosse uma Naked também é bem próximo a isso. Mas o mais importante é, a primeira coisa, nós vamos dividir 12 meses aqui, certo? Então janeiro, dos dois lados. É claro que eu vou pular aí pra ser mais rápido, né bicho? Dezembro. Aqui ficou um pouquinho mais luxo, porém não sei se vai caber os valores tão luxo assim. Aqui desse lado nós vamos fazer um cara que paga a vista e aqueles lados nós vamos fazer um cara que paga a prazo, tá bom? Então se você não faz essa conta, você já começa errando daí, viu? Parcelou? Tá pagando muito mais, tá bom? Entendeu? Que pagou 80 mil no Onix, é foda. É o seguinte, então partindo desse princípio, uma moto de 33 pau, por exemplo, uma X6, né? 33 pau. Ah, Durva, 32. 32? Você achou um por 32? 32. É, achei por 31. Que se fãs. 32 agora também que não dá. Você vai achar uma coisa assim, mas a base de cálculo é a mesma. Eu vou colocar aqui mais 18%, que é aquele juro ainda baixo. Eu fui um gerente aqui bacana, hein? Tô fazendo no CDC pra você. Tô colocando uma margem aqui baixa, mas assim, tô colocando 5 pau 760 de juros. Isso é mágico, se você achar um juros desse, pode mandar. E aí você dividiu, porque você tá durando, em 36, certo? Calma aí que eu fiz errado aqui, bem burrinho, graças a Deus. Em 36, dá 1.048. Ih, ficou caro, Durva, porque eu ganhei um pau e meio. Pau e meio. Vai ser louco esse vídeo, velho. Vai ficar louco, mas da hora. Então, 36 não, mas vou meter uma 48, Durva. 48 ficou 786,66. Então, 786,66 todo mês aqui, beleza? Então, igual, 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 igual. Esse aqui é um papel... Aqui também que é o... Beleza. Muito bem, senhores. Certo. Então, é isso aí. Fora documentação. Toda documentação IPVA, na minha moto, que é uma 2002, 2012, saiu 3,220 e 13, que eu notei aqui. Então, 220 e 13. Pode ser que você comece o documento, mas aqui é 220 e 13, certo? Três meses aqui. Beleza. E o DPVAT, 84,50. Então, aqui a gente põe uma só de 84,50. Beleza? Muito bem. Tá bom. E quem comprou a vista? Quem comprou a vista tinha economizado, saiu zerado. E aí ele pagou... Quer fazer em três o documento ou você vai comprar a vista? Você é bruto. Vamos fazer o cara pagando a vista tudo, então? Então, o cara é bruto, ele pagou tudo à vista. Tá bom? Então, tá. Então, a gente parte do princípio que esse feinho aqui, o outro feinho está sem dívida, né? Esse feinho aqui, ele já sai, já nervoso, mais 220,13, mais... Lembra que você ganha um pau e meio, hein? Você tem o lugar da sua casa aí, você mora na casa própria, tem o condomínio, tem o celular, o caralho e tal. Então, assim, já não deu a 600, né, irmão? Porque com um pau e meio, você pagar mil e pouco aqui, você já está fazendo um milagre. Você vai ter que começar a roubar aí na rua e a gente não quer que você faça isso porque eu quero ficar com a minha moto, o outro também e tal, né? Então, não precisa, né? Só que no outro mês, ele vai ter mil e seis e setenta e nove. Eu vou fazer essa tabelinha aí no vídeo, tá? Eu vou deixar ela aí no vídeo também. Vai dar um trabalho da porra. Então, você curta esse vídeo aí, me dá like porque eu que gravo, eu que estou filmando, eu que edito. Por isso que é uma bosta a qualidade, mas o importante é a mensagem, tá bom, filho lindo? Viu? Tá? Não adianta eu estar em 4K aqui e falar um monte de merda, viu? Melhor estar em 380 aqui feinho pra caralho, eu sou no bigode, mas te dá uma informação precisa. Só que aí, irmão, tem mais um porém. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguro. E o seguro completo, eu nem sei quanto fica. Eu só fiz o da Suhai com o Rodrigão. Aliás, se você precisar de seguro, fala com o Rodrigão. Uma garota profissional ia gostar de ter meu WhatsApp, porque é tanta mensagem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ele fez o meu primeiro seguro, certo? Da Suhai. Só furto e roubo, beleza? Esse primeiro seguro, vamos anotar aqui. É muito louco, né? Deu 2.848,32. Como é que é o meu perfil? O meu perfil é um cara de 31 anos, solteiro, que mora num bairro praticamente legal, centro de São Paulo, que é transante, mas agora está totalmente parado, né? Em respeito, porque eu sou um cara respeitoso, então não sou mais transante. Isso é importante. Dorme na garagem, amanhece na garagem, fica a semana inteira na garagem esta moto. Mas aí o seguro fica 2.848, beleza? No meu perfil. E dá para quebrar em 12 vezes, né? Uma vista, mas 12. E vamos fazer em 12, então? 12 de 306 reais. Vamos fazer em 12, porque você está duro, você está fodido, então você tem que fazer em 12. E o outro bonitão aqui, o cara meteu a vista, irmão. O cara sai, então, ele gastou 33 aqui de início, certo? 32, desculpa, 32. Gastou mais. Esse cara é bom de grana, velho. Eu gosto de cara assim. Eu gosto, inclusive, de negociar com caras assim. Caras assim são bobos de negociar. E se eu me comportar muito bem e não acionar porra nenhuma, o meu seguro para o ano que vem com o bônus vai para 2.124,92. Ou seja, abaixa aí 700 pau. Mas não é o caso. Você não passou nenhum ano. Como é que você vai pensar no próximo ano, né, irmão? Então, não vamos pensar nisso agora. Mas, então, partimos do princípio que a gente vai somar aqui agora, porque o seguro, certo? Lembrando que é furto e roubo, beleza? Se você colocar terceiros, franquia, o caraco, um outro dado importante é que a franquia, se você não atinge a franquia no acidente, é seu. E se você atingir, você paga a sua franquia. Por exemplo, se a franquia for 3,5 e o teu batida deu 2,5, você vai pagar 2,5. Se deu 3,5 e você passou, você paga os 3,5 e a diferença é paga o seguro. Então, fica atento na franquia também, tá bom? É, lindo. É, lógico, fica tranquilo. Então, é o seguinte, por isso que eu falo, consulta o Rodrigão, ele vai te fazer um preço luxo. Eu não tô brincando, certo? Eu não faço parcerias estragadas, tá? Porque eu gosto de botar minha cabeça na cama e dormir. Olha que gostoso que tá ficando esse mês de janeiro, irmão. Que delicinha. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Depois eu vou colocar a tabela atualizadinha aí embaixo, tá? Janeiro, fevereiro, março, do cara que tá comprando a vista e do cara que tá comprando a prazo. Vai ser irado isso aí. Colocou o seguro aqui e tal. Beleza. Só que é o seguinte, irmão. Você começou a andar e você, no começo, você tá com aquele pau duro, né? Você vai andar pra caraco e tal. Então, vamos colocar que você vai andar de final de semana, sem contar dia de semana. Porque daí já é loucura, tá? Aí o gasto, ele já vai. Aí você começa a ter que dar o rabo aí pra fazer. Você tem que achar muito de parcerias. Você tem que achar parcerias de gasolina, de posto, de tapeceiro, de banco, de carenagem, de pneu, de seguro, de motor, de fabricante. Porque não vai dar pra você. De escapamento, de filtro, de tudo. De cavalete. Tudo que você puder imaginar. Porque você não vai conseguir aguentar pagar. Por isso que eu tô falando que a moto é pra final de semana. Mas é o seguinte, 800 quilômetros eu vou colocar nesse primeiro mês. Dividindo num mês que tem a quatro finais de semana, você rodou 200 quilômetros aí pro final de semana. Que é nada. Se você for até aí voltar na vovó e faz três, quatro rolês ali, já deu. Um minutinho. Tô gravando um vídeo maravilhoso. Então, voltando aqui, se rodou 200 quilômetros por final de semana. Porque tem um fim de semana que você rodou mais, um final de semana que você rodou menos e tal. E aí, no manual, a primeira revisão é com mil, a segunda é com seis mil, depois vem doze. Enfim, tô dando um exemplo aqui. É óbvio que você não vai ficar cinco mil quilômetros rodando com o mesmo óleo. Independente que, ah, mas na fabricação tá falando que sim. É. Se você estivesse na Europa, se você estivesse nos Estados Unidos, onde o gasolina não é tão amaldiçoada quanto aqui. Com a nossa classe unida, que você tem etanol, água, tudo. Pô, aferrou. Vou te dar um exemplo. Eu uso o Motul. Melhor óleo que tem pra moto. Real. Uso e não troco. Tá? Muito bem. Trocaria? Motor X. Mas o Motul, uma das formas é o Ester. E o Ester, o que ele faz? Ele tira a umidade de dentro do motor. Enfim. Então o nosso combustível, que é água, ele vai tirar. E logo ele vai perder as propriedades muito antes do que o normal. Por quê? Porque a nossa gasolina é uma bosta. Não é o óleo que é ruim. A gasolina que é uma merda. Então o que que acontece? Óleo e filtro. Eu trocava na minha moto urbano a cada dois mil km. Certo? Muito bem. Na Duque eu troco a cada mil e quinhentos km. Ah, mas no manual é mil e sete e meio. Fuck. Eu troco a cada mil e quinhentos. Aí minha moto pergunta, deu problema, cabeçote? Nunca deu. Deu merda? Não. Não deu nada. A moto anda feliz. Então eu fiz margem? Não. Eu só cuidei. Eu não sigo o manual. Eu sigo o conhecimento. Entendeu? Então você vai rodar aí em dois meses mil e seiscentos quilômetros. Pô, dependendo da pegada que você for. Por exemplo, se ela já bateu em quatro rolês cem graus. Não de desligar e ligar a moto ela tá no cem e quinhentos. Mas andando cem, cem, cem e um, vai afinando. Entrou em ebulição lá dentro. Tá? Então assim, dois mil km máximo. Mas aí você fez track day. Fiz quatro track day. Quatro track days, já é hora de trocar óleo e filtro. Independente da quilometragem que você andou no urbano. Porque no track day é alta performance. Você acelera mais. Você tem? Então tem que trocar óleo mais cedo. Então dois mil quilômetros, óleo e filtro. Como você rodou oitocentos e não rodou mil? Vamos colocar mil e seiscentos então. Então daqui dois meses. Então em março. Em março você vai ter que trocar óleo e filtro da sua moto. O que você vai colocar? Vai colocar um motor cinco e cem? Vou colocar um motor cinco e cem. Legal. Então três litros, três e pouquinho e tal. Vai dar duzentos pão de óleo. Você vai ter que comprar quatro litros. Beleza. Um filtro top, um Cayenne, um rifle original. Você vai gastar no mínimo setenta pão. Deu então duzentos e setenta, tá? Com desconto na concessionária ou na oficina que você vai. Vamos colocar duzentos e cinquenta e troca de óleo e filtro. Beleza. Então pra março aí você tem duzentos e cinquenta. E esse cara aqui tem duzentos e cinquenta. E a cada dois meses, dependendo de como ele for andando, ele tem duzentos e cinquenta de óleo e filtro. Muito bem. Só que aí cai também a revisão. Caiu a revisão. Quanto que é a mão de obra? Mais duzentos e cinquenta a pau? Então numa revisão você vai deixar uns quinhentos e pau na primeira de milão. Ah, minha revisão tá inclusa. Não tá mais que a moto é usada. Então aí na segunda deu uns setecentos e cinquenta, né? Então a primeira revisão. Vai, vamos supor que eu reapreto. Duzentos e cinquenta, lá, 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 lá. Então vamos colocar mais duzentos e conto de mão de obra aqui. Duzentos e conto de mão de obra aqui. Enfim. Aqui vai dar um pouco mais caro a revisão. Você já vai gastar uns quinhentão. Aqui, se você continuar, deve ser os meus quinhentos. Eu vou colocar os meus quinhentos aqui pra ficar luxo, tá? Aí, o que que acontece? Lá pra metade do ano, que você rodou uns cinco mil, ou você, sei lá, rodou mais, não sei. Mas lá pra metade do ano você tem que considerar um jogo de pneu. Você vai ter que tocar. Ficou quadrado mais cedo. Enfim. Você vai ter que considerar. Quanto custa um jogo de pneu decente hoje? Um pau e trezentos. Um e quatrocentos. Esse cara vai ter um e quatrocentos pra comprar de pneu. Em julho esse cara também vai ter um e quatrocentos. Em junho, vai? Um e quatrocentos pra trocar de pneu. Certo? Então eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão vendo quanto vai. Cada vez que eu falar, eu vou somando e vou colocar no total embaixo pra vocês verem quanto que dá. Puta, ficou caro. Um e quatrocentos. Eu preciso quebrar em seis. Dividido por seis. Então dá duzentos e trinta e três. Você nem se dá, duzentos e trinta e três. Não é que eu vou ter que talvez dar, mas até mais. Mas aí num quatrocento não. Vou colocar duzentos e trinta e três. E trinta e três. Duzentos e trinta e três. Duzentos e trinta e três. Quatro, cinco, seis. Novembro acaba. Beleza? Tá. E aqui o cara pagou a pista. Então, tem um pneu. Mas aí em julho, você começou... Se você pegou um buraco, vai fazer uma vulcanização, porque você tá duro, né? Isso. Vai correr, vai andar correndo risco. Porque o certo é você trocar pneu. Então, se eu colocar aqui mais acima de um pneu, você pegar um buraco, não, um prego, aí você quebra, você já tá quebrando, aí você quebra de vez, né? Então, eu não vou colocar. Mas o certo é você trocar. Então, tem que contar com o empecilho. Que você pode pegar um prego, teu pneu pode estourar, etc e tal. E outro detalhe, eu não tô colando quando queda. Porque se você cair, um farol custa quatro pau. Um painel custa dois. Aí está a resposta do... Nossa, por que tem tanto roubo? Porque o cara não faz a conta certa. O cara compra na emoção. Dá merda? O cara vai no mercadinho negro. O cara trocou no leilão. O cara tenta fazer as bostas. Porque o cara não quer ficar sem o prazer dele. Então, antes de você botar a culpa na seguradora, comprar não sei o que nos brasileiros lá, colhe a culpa no feinho que compra sem condição de comprar. Esse é o verdadeiro. Por quê? Porque o cara vê o outro fazendo, aí o cara quer fazer também. Porque o que o brasileiro ele é aqui? Ele é uma cópia do outro, né? Somos todos umas grandes ovelhas que querem ovelhar. Então, um segue o outro, tal, não sei o que. O que que tá fazendo sucesso hoje? Deve ser youtuber. Vou pra você youtuber. O que que deu? Quando começou o Uber? Todo mundo ganha dinheiro do Uber. Oh, vou ser Uber. Agora tem 488 Uber. O cara que ganhava cinco pau, já ganha um e meio. Então, você tem que se reinventar a cada duas horas. Mas aí, nesse junho também, esse julho, você começou a fazer uns tracks, não sei o que lá. Machina de freio. Você vai colocar o que? Orgânica? A sua moto merece orgânica, filho? Não, ela merece uma sinterizada, né? Então, uma sinterizada aí boa, você vai gastar pelo menos aí chutando baixo uns 500 pau o joguinho da dianteira. Como é que você vai fazer? Você vai fazer parcelado? Então, vamos colocar aqui junto com o pneu? 500 pau de pastilha. Vai fazer em duas? Vamos fazer em duas. Então, 250, 250, que é a pastilha. Aqui o cara pegou o quentão à vista. O cara é bruto. Muito bem. Aí, tem um outro ponto. O que que você vai colocar de gasolina na sua moto? Comum? Vai com umas 600. Moto de Auto Performance, você vai colocar comum. É isso? É, né? Então, tá. Então, aí já lembra de trocar de olho para fazer com 1,5, 2 no máximo, tá? Porque o ideal é você fazer com uma V Power Racing. A V Power Racing, que vocês estão lendo aí, não é a de Tivala, que custa R$3,99. É a que custa R$5,79. É a que custa R$6,00. É uma Poli, que custa R$6,00. Onde eu compro é R$5,79. Então, vou fazer com base disso. Ela vai rodar aí 209 quilômetros. Então, se no mês eu rodo 800, certo? Muito bem. Então, vamos lá. R$5,79 vezes 4. Se você inventar de ir no Track Day, a minha moto no Track Day, ela faz R$6,00 quando está muito econômica. Então, tem mais essa questão de gasolina também que você tem que fazer a conta. Muito bem. Feito isso, deixa eu ver o que mais eu estou esquecendo. Eu não falei de parte elétrica, né? Mas você compra uma moto usada. Deu pau no retificador? No mínimo, um barão no retificador. Você vai comprar paralelo? Está fudido. Paralelo, você abrir a chavinha, vai a bateria para o saco, o estator, o chicote. Aí fica mais de quatro pau para você arrumar. Então, um estator pode dar pau. Tem que tomar uma bateria. 450 pau, uma UASA top aí. Se der pau no câmbio, no mínimo os dois contos. Se mandar frezar, fica uns 900. E se der pau no motor, irmão? Então, assim, não vou nem colocar isso. Eu estou revendo o vídeo. Sabe outro ponto que você tem que considerar também? Convênio. Você tem convênio? Como que com R$1.500, você ganha, você quer comprar uma moto com 600 cilindradas? Essa é a minha pergunta para você. Então, quando você sai de uma phaser, quando você sai de uma moto 300 cilindradas e vai para uma naked, uma 600, uma 1000, o valor ele dobra completamente. É isso que você precisa se atentar. Por isso que eu falo que você tem que ter no bolso, para ter umas 600, dois pau. Para você gastar R$1.500 e guardar R$500 todo mês. Para quando vêm as paraquedas de revisão, trocar um pneu, pastilha, etc. Porque aquele mês você não precisou, mas no outro mês você vai precisar. No outro mês você precisa trocar de óleo, mas no outro mês você... Você entendeu? Então, você precisa ver quanto custa a sua vida, aluguel ou condomínio, aluguel e condomínio, telefone, TV, internet, celular, supermercado, recado, você tem carro. Então, você precisa ver quanto custa isso, mais dois pau, para ter umas 600. R$1.500 que é o que você vai pagar e R$500, quanto que a gente vai deixar na reserva. Esses quentes da reserva vai ser os paraquedas, uma paixinha de freio, etc. Trocar óleo, um track day. Você vai para o track day, o cara resolveu... Desculpa, eu esqueci. Quanto que é um track day hoje? No mínimo, R$400,00. Então, vamos supor que em março você resolveu fazer um track day, você ficou louco, aí você quer fazer em junho também, R$400,00. Em uma autoescola gastou R$750,00. E assim vai, entendeu? Então, é por isso que você tem que ter os R$500,00 na reserva. E esses dois contos, ainda você vai trabalhar com ela, que é assim, ó. Lindo! Desculpa! Eu esqueci de colocar, inclusive, equipamentos de segurança. Um bom macacão, bom capacete. Você está falando umas R$600,00. Você não vai usar capacetinho com engate rápido, né? E ABS, né filho? Uma R$600,00. Então, tem mais aqui, macacão, capacete, luva, bota, botão de color. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e elucidado. Então, não conta quanto dá a parcela. Soma tudo e vê quanto você está pagando de juros. Então, fique esperto com parcela, financiamento. A moto que era para pagar R$32,00, está saindo R$40,00. Então, você está tão ricão assim, será que não vale a pena dar uma esperada e tentar fazer em menos vezes? Ou, sei lá, se você conseguir fazer um CDC que você consiga pagar a última. Então, fica ninja, filho. Fica ninja, porque esse vídeo é para abrir o olho de muita gente e ser sem cérebro. Porque é isso que te fode. Demorou, filhos? Um beijo, Anoses. Espero que vocês tenham gostado. Au!